Portugal Portugal, que emoção Nos teus pés a força da nação Todos nós a torcer Com a força está sempre a crescer Coração a bater Contigo só podemos vencer Portugal, Portugal Demonstradas pela seleção Portugal, Portugal Todos juntos com a mesma paixão Portugal na lei, campeão na lei Traz contigo mais uma vitória Portugal, Portugal Tivemos momentos de fora O Brasil, uma final Nos teus homens vai Portugal O povo inteiro a vibrar O Brasil é para triunfar Todos nós a torcer Uma força está sempre a crescer Coração a bater Contigo só podemos vencer Portugal, Portugal Portugal, Portugal De mãos dadas pela seleção Portugal, Portugal Todos juntos com a mesma paixão Portugal na lei, campeão na lei Traz contigo mais uma Traz contigo mais uma vitória Portugal, Portugal Portugal, Portugal Se tiverem os momentos de fora Força, Portugal Força, Portugal Força, Portugal Força, Portugal Portugal Portugal, Portugal Portugal, Portugal De mãos dadas pela seleção Portugal, Portugal Todos juntos com a mesma paixão Portugal na lei, campeão na lei Traz contigo mais uma vitória Traz contigo mais uma vitória